Tô aqui na casa da Bruna, meu pai vai vir aqui me buscar, tô aqui já faz bastante tempinho, vim aqui de tarde uma hora, agora são quase 6 horas. Oi! Cachorrinho bonitinho, tô louco pra ir pra casa, tô morrendo de fome, mas hoje já foi muito legal, super produtinho. Ai, tá chovendo! Ai, e aí? E aí, beleza? Beleza. Deu tudo certo? Deu. É? Beleza, viu? Bom, vambora. O quê? Tô pensando uma merda aqui. O quê? O que que você viu que tá gravando? Ah, eu tô gravando um vlog, comecei a gravar um vlog, né? Não, então esquece o vlog, vou controlar a mamãe. Sei lá, eu vou ligar lá e vou... Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar lá e vou falar assim que você não tá... Ah, sei lá, vou inventar qualquer coisa aí. Ah, tá, de vir aqui me buscar. Isso, isso. Uhum. Mas aí... O que que você acha? Vamos? Vamos. Vai, então. Não, eu topo qualquer tromagem. Tá, então esquece o vlog, então. Tá bom. Vai. Já? É? Vamos? Vamos. Vai ligar pra ela, então. Vai. Amor. 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 Claro, filho. Oi. Ô, Dani. Meu, você viu a hora aqui agora? Oi, por quê? Então, pô, pelo amor de Deus, né, filha? O que que foi? Pô, a Beatriz, meu. O que que foi, amor? A Beatriz? A Beatriz não tá aqui, caramba. Pô, olha a hora. Pô, como que não tá aí? Não tá aqui, meu. Aí eu venho aqui que nem um retardado, atravessa a cidade aí, meu. Você diz, em vez de fazer as coisas certinho, pô, ó, vai lá buscar. Olha, o pai vai tá te esperando já, tudo certinho. Meu filho, foi isso que eu combinei com ela, que você ia passar pra pegar ela. Tá, mas ela não tá aqui. E agora? Como é que eu fico? Fico que nem um retardado aqui? Como que ela não tá, Marcinho? Eu falei com ela. Como que não tá? Tá, mas pra falar ela pode tá em qualquer lugar, filha. Você acha que pra falar tem que tá num lugar só? Amor, você tá no endereço certo? Tô no endereço certo. O endereço só passei pra você? É, isso. 468, não é? Você chamou? Claro que eu chamei. Chamei, mandei mensagem. Só que aí não. Aí o WhatsApp dela não dá pra ver, né? Então é tudo essas coisas. E aí, como é que faz? É, né? Mas, ó... Você perguntou, amor? Tem gente aí? Tem gente? Não tem ninguém, filho. Não tem ninguém. Você sabe o que aconteceu? Ela passou a mão na sua cara. Que que passou a mão na minha cara, Marcinho? Claro que é, meu. Eu falei com ela que você ia passar aí pra pegar ela. Agora eu tô culpada. Claro que você é culpada. Quem que... Quem que falou pra mim vir aqui? Eu que tô culpada. Se ela não tá aí, a culpada é ela. Não sou eu. Não, senhora. Agora você tem que resolver isso com ela agora. Não tem que resolver comigo. Eu não. Quem tem que resolver é você. Agora você tá brigando comigo? Será que... Será que não é bom a gente ver onde essa menina tá? Em vez de você ficar brigando comigo? Eu não tô brigando com você. Ah, não. Não tá, não. Tá colocando a culpa em mim que a menina não tá aí. Ah, colocar a culpa em você é uma coisa. Brigar com você é outra. Não tô brigando com você. Mas pra mim é a mesma coisa. A única coisa que eu falei é que ela passou a mão na sua cara. Ela enganou você. Aí ela achou que eu ia demorar pra chegar, né? Aí eu cheguei e não tá aqui. Vai saber onde que ela foi. Deve ter saído pra outro lugar aí. E aí ela vinha chegar um pouquinho mais cedo aqui, né? Pra eu pegar ela e agora... Ela quebrou o topo agora. Ai, Marcinho, agora eu não sei. Então eu não sei. Então eu não sei onde essa menina tá, não. Tentar ligar pra ela, porque eu falei pra ela. O combinado foi passar aí, você ia passar aí pra pegar ela. Eu falei, vai passar aí pra te pegar. Tá bom, ó. Agora se ela não tá aí, eu vou fazer o quê? Tenta falar com ela. Agora eu tô preocupada. Tenta falar com ela. Tenta falar com ela. Eu tô preocupada. Hã? Eu tô preocupada, meu. Tá aí, eu vou ficar fazendo o quê aqui agora? Eu vou embora, meu. Eu não vou ficar aqui, não. Sim, eu tenho que ver onde essa menina tá. Ah, ela que ligue. Ela que ligue. Eu tô com o interfone, meu amor de Deus. Já toquei o interfone, já fiz tudo. Você quer que eu faça o quê? Que eu faça o sinal de fumaça agora? Não, fica esperando aí um pouquinho. Quem sabe sai alguém aí na frente e você pergunta. Eu já tô aqui já faz 15 minutos, filho. Eu vim mais cedo. Mas vai ficar mais 15 minutos. E eu não vou ficar nada. Se ela quiser... O tempo que for necessário pra você ver se essa menina tá aí. Ah. Ela falou que ia tá aí. Tá, então eu virei chofer agora, então, né? Não é chofer, Marquinhos. Você não tá preocupado? Tá, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Eu vou descer lá e eu vou tentar mais uma vez. Depois eu te ligo. Tchau. Tá, tchau. O senhor é muito sacana, meu pai. Então olha só as ideias que ele tem. Eu não, meu. Agora, quando eu chegar lá, eu vou gravar a reação dela. Ela merece, porque é o seguinte. Aí, quando eu tô quieto, vocês ficam assim, na brincadeira, é trolar, trolar. Agora, tem que se ferrar também, ué. Agora, chegando lá, eu vou mostrar como que ela vai reagir me vendo. Coitada, ela ficou preocupada. Agora, ela tá achando que eu tô chamando você lá e tal. Vai dar o tempo de a gente chegar lá e ela me ver. Não, mas eu acho que eu vou ter que ligar de novo com ela, porque daqui a pouco ela vai ligar pra mim. Falar, é, mas cadê ela? Não sei o que, eu consegui falar com ela e tal, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. É, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu ligo. Vamos lá. Eu falei pra você que ela ia ligar. Meu Deus do céu. Eu vou ligar pra ela de novo. É, vai. Eu vou ligar. Aí, a gente já chega em casa lá. É, a gente já chega em casa. Amor. Ela vai ficar frio. Vai. Oi. Ô, Dani, você conseguiu falar com ela? Não. Tá, então, se depois ela ligar, então, você vai pegar o carro e vai buscar, que eu não vou buscar mais, tá? Eu tô chegando em casa já. Eu não vou buscar não. E aí, eu não falei pra você ficar lá, chamar lá? Já tô. E você tá me lembrando? Já tô na porta de casa já, filha. Eu não vou ficar esperando ninguém, não. Não tenho obrigação de esperar ninguém, não. Ou você pede pra ela pegar um táxi. Ô, Jesus, não é, mas tá, mas que... Cala, vai aí, eu tenho um detalhe que eu vou buscar ela. Bota pra ela. É, é isso mesmo, então. Ah, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah. Olha a sua besta. Tô aqui. Vai, deixa eu entrar. Não vai entrar também. Oi, meu, Beatriz, eu tô desesperando aqui. O que que eu quero te ligar, né? Que eu quero te ligar na trilagem. Tô tentando ligar. Você é roda, né? Você é co... né, seu idiota. Nossa, que serra besta. Ai, 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 ai. Socorro. Eu tô te ligando, só que... Socorro. Tá bom, tá bom. Ai, 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 meu dedo. Ai, meu dedo. Você quebrou meu dedo. Ai, meu dedo, cara. Deixa eu ver. Nossa, meu. Estralou o dedo. Estralou não, quebrou. Machucou mesmo, caralho. Olha. Para, você não é médio pra ficar mexendo? Chegou a estralar, vai. Isso é os mesmos. Não me chamam mais pra brincar com esses dedos. Eu não brinco com esses dedos. Nossa, você se ferrou mesmo, hein. Agora não sei como vocês gostam. Chegou a estralar. É só uma trollagem. Meu. Fica calmo que só... Meu Deus do céu. Sou calmo, Cici. Vai ver só. É isso. Não vai ter vídeo mais, não. Não vai ter vídeo mesmo. Porque olha aqui, meu Deus. Não vai não. Olha aqui, meu. Não vai mesmo. Olha, o Bob ficou todo feliz. Acho que até ele tava preocupado. A bote nele também. Foi isso. Não vou bater nele. Deu um ruim esse vídeo. Não vai ter mais, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto